Bem-vindos, nerdinhos, cê tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, e a gente veio dar uma pincelada em informações que passaram batidas do último patch devido à adição da shotgun nova, né? O último patch, ele veio readicionar as caçadas, ele mudou a Kar98, ele mudou a SPR208, que acabou de ser nerfada, e foi nerfada de novo nesse patch, e principalmente trouxe informações de mudanças no perfil de dano à distância dessas armas. Vamos começar com a Kar98, esse conteúdo é do Exclusive Ace, se você não segue o Exclusive Ace, dá uma seguida, porque o canal dele é fantástico, e ele deu uma passada rápida e conseguiu pescar muito bem essas informações e testou, tá? Então a informação da Kar98 é, a Kar98 aumentou o seu dano mínimo à distância, tá? O seu drop-off, no último dano da Kar98, o dano mínimo foi aumentado. E o Exclusive Ace não conseguiu medir nada do tipo, o dano mínimo da Kar98 é de 50, né? No corpo, que não seja o peito, na cabeça é 250, no torso é 90, e também no estômago e nos membros é de 50. Por algum motivo, talvez no Warzone poderia ser um pouco menor antes, no multiplayer era 50, e o medido agora foi 50 exatamente. Então, a gente não sabe exatamente o que a Infinity War já aprontou aqui, mas os status estão exatamente como deveriam estar antes. Então, deve ter sido alguma mexida que eles deram ali, e não informaram pra galera, mas atualmente tá 250, 90 e 50, isso aí medido pelo Exclusive Ace. Além disso, existe uma mudança na SPR 208, que acabou de ser nerfada no último patch, em relação principalmente ao seu flint, a puxada de mira e a velocidade das balas. Continua um rifle competitivo, continua um rifle interessante. Mas o último patch trouxe escrito nele que a SPR 208 teve o seu dano mínimo à distância diminuído. E a gente tinha antes o mesmo perfil de dano da Kar98. O que era? 250, 90, 50 no restante do corpo. E veja só que, na verdade, o Exclusive Ace achou que o dano base da arma foi aumentado de 50 para 90. Então, um buff bastante interessante no dano mínimo da SPR 208. É um buff, né? A Infinity Ward colocou o inverso, o contrário no patch notes, o que já aconteceu outras vezes. Isso quer dizer que o rifle ficou um pouco mais poderoso à distância. Esse rifle que é tão diferente, né? E que tem essa propriedade de um sniper, que geralmente são rifles a longa distância. Mas esse rifle, quanto mais distante o alvo, menos dano ele recebe. Agora tem um dano base de 90 de dano. É muito legal essa alteração. Ao meu ver, eu gosto de snipers. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. E o que vocês acham dessa política da Infinity Warden de não informar as informações, né? Os detalhes pra gente de uma maneira exata, de uma maneira precisa. Às vezes, de forma nenhuma os detalhes, né? Quando eu li o patch notes, por exemplo, os patch notes eu não sabia que a Jack 12 tinha entrado no jogo. Porque não tem absolutamente nada no patch notes falando que a escopeta nova foi adicionada. Então, um grande descuido da empresa, mais uma vez, né? De não colocar nos patch notes com exatidão o que está sendo mudado do jogo. E só Deus sabe exatamente todas as mudanças que entram. Porque a gente sabe que eles informam de uma maneira completamente atrapalhada a comunidade do que está rolando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das informações. Créditos para o Exclusive Ace, que testou e colocou no canal todas essas informações bonitinhas. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com. Um grande beijo do Ogro. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto